Falar da dupla da capital, o Havaí ganhou folga no final de semana, folga geral das competições também deu folga para os jogadores, muita gente viajando, curtindo a família, mas na sexta-feira comemorou 94 anos com uma festa muito bonita, repleta de homenagens. Olha, foi uma festa muito bonita assim, na ressacada sexta-feira, uma festa de havaianidade, como eu escrevi hoje na minha coluna do Jornal Notícia do Dia. Foram homenageados os familiares do presidente Delfim de Pado Apeixoto, que prós ou contras sempre ajudou o Havaí, sempre esteve ao lado do futebol catarinense, teve a homenagem para a esposa do Kleber Santana, Kleber que foi campeão com o Havaí em 2012, falecido no trágico acidente aéreo da Chapecoense, teve carreata da torcida e não poderia, viu mancha, terminar toda essa festa com o Fernando Bastos cantando o hino do Havaí. Ele que é um dos autores ao lado do Luiz Henrique Rosa, cantou o hino, se emocionou, chorou, realmente foi uma festa de gala, uma festa de muita emoção e uma festa muito bonita. Aí a assinatura do Batistótico, mais dois anos do uniforme, a fornecedora do novo uniforme do Havaí. Está aí o Fernando Bastos cantando o hino, deu entrevista, contou histórias, você falou ali da ex-esposa de Kleber Santana, a Rosângela Santana, né? Ela foi uma das homenageadas, dona Ilka, ex-esposa do Delfim também esteve lá recebendo homenagem, as duas muito emocionadas, tem a dona Ilka na tela recebendo a medalha de honra, Saúl Oliveira, né? É, honra ao mérito Saúl Oliveira, que é o maior prêmio do Havaí, a maior comenda.